Está à procura de uma hospedagem de qualidade na Timberhost, meu irmão. Em qualquer compra que você ganha 15% de desconto. Primeiro link na descrição. Corre lá e fala que veio pelo Unted, fechou? 1, 2, 3, go! Salve sua família aí, ó. Quem tá aqui na voz aqui é o mano malvado, tá ligado? O patrão tá lá preso lá, mas fazer o que, né? Ela tá com esse bodezinho aí, ó. Metei a fuga na polícia aí, parceiro. Essa moto aí foi convertida pelo mano Chipito, Chapax. O link pra download dela tá aí na descrição. E o canal dele também, mano. Então já vai lá, deixa aquele like lá no último vídeo dele. Fala que veio pelo Unted e não esquece de se inscrever, fechou? Ó, rapaziada, não sei se vai travar não. Se travar aí eu peço desculpa a vocês aí, mas eu vou tentar, né? Tá aqui, ó. Começar com duas estrelas. É, tem um rizome ali, ó. Tá aqui pra primeira pessoa aqui, ó. Pra vocês verem aqui pra vocês verem como é que tá. Aqui pra você aqui, ó. Bodezão louco aqui, ó. Dando fuga aqui no rizome. Eita, duas viaturas de uma vez, tá na... Eita, a menor, rapaziada. Se tiver essa câmera aqui, ó. Ó. Pega não. Pode pegar não. Eu acho que eu tô sem rude aqui, mas vou tentar ativar aqui pra ver se... Se vai aparecer. Ah, eu sou amei. Não, não, deixa a cena. Vem pegar não, tio. Eita, pega, pega pra mim. Eu acho que eu tô sem rude aqui. Vem. Olha quem possuiu daqui, ó. Vou botar quatro estrelas. Aqui, ó. Quatro estrelas. Eita, já tá do notícia em cima de nós. Vai matar não, só polícia. Já não, aqui já tá do notícia em botar três. Estourou meu pneu. Caralho. Polícia, filho da mãe. Mas repara aqui, ó. Só atirar um buff aqui, senão fica muito roubado aqui. Agora eu caio. Tá, deu uma travada doida aqui, ó. Vamos descer essa pista aqui, ó. Contra a mão mesmo. Contra a mão doida. Vamos pegar aqui, tá ligado? Vem, compadre. Vem, vem. Vem que é nóis, pô. E tá aqui dando fuga aqui, ó. Mano malvado, parceiro. Malva-se aí, rapaziada. Dá um grauzão aqui, ó. Dá uma primeira pista aqui também? Eu acho que nóis deu fuga, hein. Só acho. Vou cair aqui pra dentro da quebrada aqui mesmo. Você tá fraco demais? Tem que ativar mais uma... Mais uma estrelinha. Não ia falar mais alguma, mas não vou mandar, não. Vai ficar brabo demais também. Cadê nóis, tá aqui, ó. Cadê tu, polícia? Nóis tá aqui, compadre. Tá aqui, ó. Tá achando o quê? Tá aqui. Tá aqui o malvado, tá aqui. Agora é capaz dele brotar. Agora brotou. Eu vou meter bala em cima. Ó. Eita, caiu na água, mano. Nossa, cadê o M3G? Vai, 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 vai. Agora ficou o bicho. Vai, vai, vai. Vai, mano. Caramba, ficou o bicho, ficou o bicho. Ah lá, os homens escondidos ali. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caramba, mataram o cara ali. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui, ó. Eu vou me entregar, vou entregar, vou entregar. É, perdi, deixa aquele like, caso tenha gostado do vídeo aí, deixa aquele like, não esqueça de se inscrever no meu canal. Já estamos com a meta de bater 5 mil inscritos aqui no canal, ó. Eu entreguei, polícia, eu entreguei. É isso aí. Fui, rapaziada. Fui, rapaziada. Fui, rapaziada. Fui.